Se em teu viver existe um vazio, se tu não podes cantar como os que cantam pra Jesus, Não te detenhas, não chores, meu amigo, Cristo transforma as trevas em plena luz, Feliz serás, jamais verás, tua vida em pranto se findar, Feliz serás, se ao Senhor, teu coração entregar, Contempla agora as bênçãos de Cristo, Quando em sorrisos, tuas lágrimas, Ele vai transformar, Pra sempre guiará os teus caminhos, Feliz serás, jamais verás, tua vida em pranto se findar, Feliz serás, se ao Senhor, teu coração entregar, Teu coração entregar, Amém. 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 Amém.